O How to Survive a Pandemic, de David France, foi vendido para a Bélgica, VRT, Espanha, Movistar, Dinamarca, Doutor, Holanda, NL e Israel, desde o Q, Canal 8. O título da HBO será lançado na rede de TV paga e plataforma de streaming, HBO Max na América do Norte em 29 de março e na América Latina no dia seguinte. Os acordos anunciados anteriormente incluem o Reino Unido, Alemanha e Itália, Sky, Noruega, NIK e Suécia, SVT. O mergulho na corrida para desenvolver, regular e implantar vacinas contra o Covid-19. O documentário narra a corrida global para pesquisar, desenvolver e lançar vacinas Covid-19 na luta contra a pandemia mundial. O diretor France foi indicado ao Oscar em 2013, por seu documentário How to Survive a Plague, e ganhou prêmios em Sundance e Berlinale em 2020 com Welcome to Chechnya. Uma década atrás, quando seu documentário How to Survive a Plague foi aclamado em festivais, por uma indicação ao Oscar. O jornalista que virou cineasta David France provavelmente não imaginou que uma quase sequência com título semelhante estava nos planos. Uma visão soberba dos primeiros anos do ativismo a Gaviades em face da indiferença e inépcia política, levando finalmente a medicamentos revolucionários e mudanças nas políticas farmacêuticas. Esse filme deu à França uma base sólida para outro estudo de longa-metragem de muito diferente, uma crise de saúde global um tanto comparável. Centrada na pandemia do Covid-19 e na corrida científica extraordinariamente acelerada por uma solução. Pesquisado e montado com sua inteligência e meticulosidade e características, como sobreviver a uma pandemia. Serve tanto como uma valiosa história dos últimos dois anos de tumulto e alívio médico, quanto um relatório crítico de progresso marcando trabalho ainda a ser feito. Dificilmente o primeiro documentário de alto nível sobre a pandemia, mas o mais substancial ainda a se concentrar especificamente na trajetória da vacina. O filme da França garante uma audiência receptiva quando estrear na HBO na próxima semana, após as estreias do Doc Festo em Tessalonic e Copenhague. Surpreendentemente, há relativamente pouca menção ao movimento antivax mais militante, que impediu uma parcela significativa da população americana de receber uma injeção potencialmente salvadora. A Bernatia dá de ombros como aquela coisa de Keanu que não gostamos. E talvez a França concorde que essa é toda a discussão que merece. Inteligente, humano e cativante, mesmo ao reviver eventos muito frescos em nossas memórias, como sobreviver a uma pandemia. Termina com muito ainda a ser discutido e explorado. Fornece um roteiro para a sobrevivência, mas não sugere que vê todos fizeram isso ainda.